Velho, ó, coloquei ele aqui no chão, olha o tamanho dele, Duck, olha ele vindo, nossa, olha ele vindo, o cara grudou em mim, meu Deus, ele tá colocando a boca pra fora, galera, olha isso Fala aí, pessoal, tudo certo? Eu sou o Donatello e hoje, galera, estamos aqui com mais um vídeo de Donatello Mostra Mods E é o seguinte, galera, no vídeo de hoje a gente vai tentar testar todas as infecções que a gente pode fazer com o mod do Aliverso Predador, mano, vai ser muito da hora Como vocês podem ver aqui, ó, a gente já tem um facehugger preso em um tubo de cristoácido, olha o Duck Olha que top Caraca, ô, eu tô vendo aqui também, tipo, olha esse Esse daqui, Duck, é um Chess Buster, esse daqui sai da sua barriga, Duck Mó estranho, né, Donatello? É muito estranho, cara, é muito estranho, ó E aí a gente tem aqui no baú, já a gente tem todos os itens que a gente pode usar E também temos o livro, que é o cara que sempre manda o livro pra gente, né E eu tô vendo que a gente já tem um trilobite aqui, temos o facehugger, temos o octahugger e também temos o royal facehugger Caramba, que louco, cara, que nervoso, ó Temos aqui também o royal jelly, que a gente pode usar pra aumentar os aliens, né Mas enfim, Duck, vamos ler o que ele escreveu pra gente, deixa eu dar uma olhada aqui Olá, senhores, hoje vocês irão testar todas as infectações dos aliens vs predador Eita, pega Exatamente, vocês serão cobaia, mas é para um bem maior, pelo menos eu acho Mano, o cara é louco, Duck Que isso, velho Olha, coloquei os spawners no baú, dá um jeito de fazer os aliens entrar dentro de você Ô, Duny, você sabe, tipo assim, eu não sei nada de aliens, né, meu querido Então, por isso que, mano, a gente vai ter que fazer o negócio da certa aqui, ó Eu vi que ele colocou um facehugger, um trilobite, um octahugger e também um royal facehugger Que é um facehugger já mais aprimorado, um facehugger já mais zoadão Na verdade, dizem que é do baile, né Então, vamos fazer o seguinte, ó, Duck Temos aqui, facehugger para a gente começar a fazer a nossa primeira infectação O facehugger, todo mundo sabe que nasce aquele chestbuster, né Aquela famosa minhoquinha, então lá vai 3, 2, 1 e coloquei Vou tirar o capacete para ele pular em cima de mim Ah, Duck Nossa, olha essa visão Caramba, cara Ele gordou em mim Meu Deus, agora ele está colocando Galera, essa visão que vocês estão vendo aqui É quando ele está passando o alien para dentro da minha boca É muito nojento, velho No filme, para quem viu, é muito nojento O quê? Ô, Duny, no meu capacete, tipo, está apontando que tem um negócio aqui em você, velho Tá apontando que tem um, como que eu posso dizer Que eu estou meio grávido, entre aspas, entendeu Porque está entrando o alien dentro da minha barriga Ó, se eu esperar algum tempo aí, ele vai cair Quando ele cair, tipo assim, é meio que o processo já foi feito, tá ligado Então, vamos ter que esperar Esperar o bichinho cair aqui de dentro de mim Duck Caramba, caiu, cara E eu estou Duck, eu acho que eu estou Eu estou infectado mesmo, Duck Mano Está tudo preto em volta de mim, cara Eu não consigo ver nada Olha esses efeitos, velho Cara, está... Meu... Duck, eu estou sangrando Mano, eu estou sangrando Duck Que isso, o cara está sendo... Vai ser o alien dentro de mim Cara, eu vou entrar aqui dentro para fechar Não esquece para cá Meu Deus, eu estou indo para o lado errado Eu não consigo ver nada Mano, eu vou entrar aqui dentro que eu vou morrer Duck Duck, eu morri E ele está aqui em cima, Duck Olha aqui Meu Deus do céu Que susto, velho Mano, o Dru aqui, tipo assim Ele está bugado A gente precisa salvar ele Vem cá, quebra Eita Calma aí, deixa eu... Mano Quebrou Fechou Cara, espera aí Ele está vindo aqui Eu tenho um bastão de stun Calma aí, deixa eu dar stun nele Vem cá, vem cá, cobrinha Bota aqui Bicho, é muito rápido Ele é rápido, ele é rápido, Duck Nossa, acelera Mano, ferrou Ele está correndo muito... Vem cá Eu tenho um bastão de stun Eu só preciso... Para aí, planta Ele está entrando no meio das... Mano, ele está infectando aqui também as plantações dos villagers Vem cá Sai Meu Deus Aí Pera, pera, pera O que aconteceu? Ele jogou veneno em mim, Donnie O Duck matou a cobrinha Tá bom Pelo menos a gente já viu já o que o Facehanger dá O Facehanger, ele dá meio que essa espécie de... Mano Tipo Uma minhoca Que se a gente jogar Royal Jelly, ela evolui para um alien muito zica do bairro Dura que eu não estou conseguindo acertar ela, Duck Nossa, ele é muito rapidinho Calma aí Pera, não bate, não bate Dura que... Mano, ela não está tomando choque Tá bom Mas enfim Essa daqui, galera A primeira infecção que a gente viu Que é da onde sai a famosa... Eu acho que ela não é tão inteligente assim Ô, Donnie O que? Tipo assim Eu acho que ela soltou um trigo pra mim Mano, eu sei lá Eu acho que ela estava roubando trigo daquela fazendinha lá, velho Mas enfim, ó A primeira a gente já viu Agora vamos ver para a próxima aqui Ó, eu vou deixar o Trilobite por último Que o Trilobite é muito da hora, ó Eu vou usar agora a do Octahugger Lá vai Coloquei aqui Onde que ele foi? Calma aí, deixa eu dar uma olhadinha Pera, não Na verdade ele foi Ele tem que parar em algum lugar da... Da casa Tem que ver onde que ele está, velho Cadê esse boneco? Cara, eu não sei onde que ele foi Ele está aqui Daqui, tá aqui Meu Deus Ele está grudado na parede Eu vou chegar perto dele pra ele me infectar Vem cá, me infectar Ele parece um morcego Ele grudou na minha cara Daqui, eu estou vendo ele indo e voltando pra trás Mano, olha isso, Dunk Cara Que nojo, Donny Galera Mano, eu estou saindo uns efeitos verdes de mim Cara, que nojento Meu Deus do céu, cara Olha como que ele fica, galera Quando tipo, ele pula na sua cara Ele fica tipo, indo pra trás Voltando Indo pra trás Voltando Meu Deus do céu, Dunk O bom desse daqui é que a sua tela não fica tão ruim Dá até pra você jogar Quando você estiver infectado dele Mas cara, que estranho Que estranho ele ficando grudado Ó Faz o seguinte Dunk Vamos esperar de novo ele acabar, né Deixando eu cego e tipo, caindo Pra gente ver qual o bicho que vai nascer dentro de mim, véi Dunk Cara O bicho caiu Ih, mano, eu já estou sangrando já Meu Deus Caramba, Dunk Olha o bicho no chão, cara Cara Ferrou Dunk, eu acho que eu vou morrer, cara Meu sangue já está espalhando pela casa inteira já Meu Deus, ele vai sair de dentro da minha barriga Caraca Olha o buraco, Donny Ele sai Então Cara, olha como que ficou, galera Minha tela cheia de sangue Eu vou entrar aqui Ô, Donny Cadê ele? Tem outro Cadê ele? Mano, eles estão se empolgando aqui Quebra esse negócio Eu não consegui quebrar Eu não consegui quebrar Mano Eles estão se empolgando Simplesmente isso Eles estão se empolgando direto aqui Cara, que bicho que nasceu que eu nem vi Dunk Foi esse bicho que nasceu de dentro de mim Cara Olha como que já é diferente, Dunk Caraca Ô, ele parece uma serpente, né, Donny? Exatamente Parece uma serpente E ela dá dano, tá? Meu queridão Olha que serpente Eita, pega a Dunk Tá batendo nela aí, Ducão Cara Olha que estranho que ela é, galera Ela realmente não para quieta Mas ela parece uma serpente Eu vou até dropar aqui, ó Vamos pegar aqui pra ela Vamos ver se ela come Ela não comeu daqui Ela vazou daqui Que pilantra Eu acho que ela não gostou, né? Que pilantrinha Ela não curtiu, ó Vou deixar aqui no chão Ela vai lá comer Opa, tá comendo Tá comendo aos poucos ali, ó Porra, ela parou pra comer mesmo Ela deu uma paradinha pra comer Vamos ver se ela vai vir Ela tá cheirando pra ver se é uma armadilha Vamos ver Ela tá lá, voltou pra comer Olha, ela tá cheirando Mas ela tá vendo Será que é armadilha? Por que meus amigos estão presos ali nos cristotubos? Vamos ver Olha lá, ela tá vindo rapidamente, rápido Vai lá, fia Olha, ela não quer ir, Dunk Caramba, velho Eu acho que ela tá um pouquinho espertinha Porque, tipo Ela cheira e sai só Calma aí, ó Aham Ela só vai lá Dá uma cheiradinha Vê se dá pra comer Deixa eu trocar mais um pack aqui, ó Vai, toma Eu espalhei Eita, que isso? O Dunk tá sendo Mano Que que tá acontecendo? O Dunk tá sendo abduzido Cara, será que foi aquele alien? Meu Deus, você tá sendo abduzido Dunk Mano, que isso Meu Deus, ferrou Que isso, cara Caramba, velho Que isso, galera O Dunk foi abduzidaço ali Tá, mas enfim, galera A gente não conseguiu evoluir Depois eu vou entrar no criativo E vou evoluir elas Até porque tá difícil, tá ligado? Mas vamos pular aqui Pro próximo alien Que é o Royal Facehugger Já vou colocar aqui no chão, ó Mano, olha o tamanho desse Caraca Olha o tamanho desse, cara Esse é bem assustador, cara Esse é muito gigantesco E a tela dele, galera Como vocês podem ver Fica igual do Facehugger normal Só que acontece Acontece que, mano Ele é gigantescamente gigante E o nome dele É Royal Facehugger Ele é bem diferente, tá ligado? Eles aqui Se eu não me engano, Dunk Ele nasce de ovo da... Do alien dragão Você tem noção? Caraca É, mano Muito louco Ele parece um caranguejo grudado Parece gigantesco Olha o tanto, velho De tamanho dele Ele cobre o meu corpo inteiro, mano Que da hora, ó Agora vamos esperar ele cair Pra ver se nasce um alien diferente, velho Meu Deus, Dunk Caramba, começou de novo, cara O bichão já tá aqui no chão já Um bichiradaço Olha como que ele tá, velho Meu Deus, cara Eu tô sangrando, velho Eu vou... Vai nascer Dunk Vai, senti dentro de mim, cara Eu já tô pronto Já tô pronto pra morte, velho Vou ter que aceitar Meu Deus, galera Cara Chegou o grande momento Oh, esse aqui tá sangrando mais do que o normal, Dunk Sim, olha só o tanto Eita, pega, galera Será que é o maior... Meu Deus do céu Galera, olha o que nasceu Nasceu um completamente diferente Mano, que que é isso Esse aqui é meio que um cachorro Mano, sei lá, velho Que negócio estranho Cara Nossa senhora Ô, esse é bem assustador, Donnie Esse é muito assustador Esse aqui é muito Esse aqui, se eu não me engano Se ele evolui, ele já evolui direto pra rainha Pra você ter noção Ai, olha, tá dando dano em mim, pilantra Ah, não, Donnie Eu tô sendo abduzido, Donnie De novo De novo? Meu Deus do céu Olha o Dunk paradão, velho Aí é um lugar macabro, Dunk Esse é um lugar... Eita, pega Olha o tanto de sangue que ficou no chão meu, galera Esse daqui demorou Agora eu entendi por que demorou pra sair, Dunk Caraca Sim, foi muito grande Olha aqui, galera Ele parou, ele travou Agora dá pra ver certinho como que ele é Olha lá Que negócio insano, galera Esse aqui, se a gente jogar Royal Jelly pra ele Ele já evolui direto pra rainha, tá ligado? Eu só não quero jogar Porque se eu jogar ele comer Eu acho que ele vai quebrar tudo na nossa casa Eita, pega Deixa ele aí Vamos deixar ele bugadinho aí, ó Porque é o seguinte, Dunk O próximo aqui que a gente já vai usar É o Trilobite, mano Esse aqui é um dos mais top Que a galera mais curte Então, bora lá, velho Coloquei ele aqui no chão Olha o tamanho dele, Dunk Olha ele vindo Nossa Olha ele vindo O cara grudou em mim Meu Deus Ele tá colocando a boca pra fora, galera Olha isso Caraca Até eu consigo ver, velho Cara, até eu consigo ver, velho Esse muito bem Acabar, né, de terminar De terminar de colocar a língua dele Dentro da minha boca E, né Vamos ver o que vai acontecer, velho Vamos esperar Minha tela ficar preta também Galera O bichão já caiu Tá todo se estirado no chão E eu já tô sangrando, velho Olha isso daqui, Dunk Que isso, cara Ele é gigante Olha o estantáculo dele Tá, ai Eu morri, galera Me ajuda, Donnie Que isso que tá acontecendo aí, velho Eita, pega Olha o bicho que nasceu, galera Nasceu um, mano Eita, pega Mano, que isso, Donnie Mano, eu não sei Eles estão Cara, eles estão muito loucos Mano, eu tô tentando usar esse bastão aqui, galera Que esse bastão, ele meio que dá Deixa eles parados Mas, mano Que bicho que é esse? Esse aqui é um Deacon Cara, olha como que ele é O Dunk, eu acho que você não ia gostar muito de evoluir ele Porque, tipo assim Quando você evolui ele Ele fica com o dobro da força Tipo, o dobro de maior Vamos deixar Vamos ver se ele consegue comer pra ele evoluir Tô jogando aqui, ó Vai Come aí, come aí, Deacon Vamos ver se você evolui Comeu Ele evoluiu Meu Deus do céu Eu falei Eu falei que você não ia curtir, velho É bem que você falou, né Olha isso Olha isso daqui, Dunk Cara Que bicho que é esse? Cara, olha aqui Olha ele tá brigando ali com o Alien Ah, não, o Alien tomou dando sozinho Mas, mano Que negócio cabreiro Que negócio estranho Ah, mas, Dani Eu vou fazer uma coisa aqui Que, meu querido O que você vai fazer, velho? Não sei se vai dar muito certo aqui, mas Eu acho que nem assim ele vai ser aqui Eu vou dar um tapa nele aqui Eu vou correr Vem Vem pra mim, Deacon Olha ele vindo Olha ele correndo atrás de mim Caramba, sai, pilantra Sai Sai daqui, mano Ah, o cara é muito pilantra, velho Vai matar Caramba, é o seguinte, galera O vídeo foi esse Conseguimos fazer todas as infecções aqui com o humano Se você quer que a gente faz infecção aqui Por exemplo, com o que? Com animais Vaca Também muda pra caramba É outra infecção É outro Alien que vai sair dentro dele Então, mano Se vocês querem Deixa muito like aí Que eu posso trazer, tá ligado? E também não se esquece de passar no canal do Duck Que vai estar na minha box Pra dar aquela moral pra ele, tá ligado? E é isso, galera O Donatello Trilobite Vai ficando por aqui Valeu Falou E Donatello Saindo Fui E aí E aí E aí